Bom dia, meninas! Hoje é sábado e eu vou começar mais um vlog pra vocês. Agora são 10h44, eu já acordei já faz um tempo, acordei antes das 9h. Não consigo dormir no final de semana. Durante as semanas que a gente tem que trabalhar, a gente acorda cedo. Não, tem que acordar cedo, aí a gente quer ficar dormindo. E o dia que a gente tá em casa, a gente quer dormir. Tô toda enrolada, gente. Ainda tô meio com sono. Porque assim, quando eu tenho que trabalhar, eu quero ficar dormindo. E quando eu estou de folga, eu acordo cedo, eu não consigo ficar na cama. E aí eu já tô aqui na cozinha, os meninos ainda estão dormindo. Vim fazer um cafezinho pra começar o dia. E eu vi que tem uma massinha de bolo aqui, pronta. E pra não estragar, eu vou bater pra eles. Pra mim também, né? E a Pia só tem uma loucinha do café da tarde de ontem, porque a gente não jantou. Então tá tranquilo, a casa também tá tranquila, porque a gente manteve limpinha. Nada de faxina hoje, eu já falei que a faxina é pesada de 15 em 15. Então hoje eu só vou manter mesmo. Que nem eu fiz terça-feira, vai ser a mesma coisa do que eu fiz terça-feira. Que eu já liberei o vlog hoje pra vocês. Foi a primeira coisa que eu fiz agora há pouco. A primeira coisa que eu fiz agora há pouco foi ótima, né? Tudo bem. Não. Foi a primeira coisa que eu fiz quando a Cordeira fez, se o vídeo eu tinha carregado no YouTube. Aí eu conferi pra ver se tava tudo certinho. E aí eu liberei pra vocês. E é isso, meninas. Meu sábado tá começando. Hoje eu tenho uma balada. Balada Black, né? É anos 60, 70, 80, assim, sabe? Lá em Santos. Então tem que fazer minha sobrancelha hoje. Tenho que... Ai, minha unha, gente. Descascou as pontinhas. Vida de dona de casa não é fácil manter essas unhas pintadas. Vou dar uma repara-dinha nesse esmalte. E vou ver se tem alguma ideia de vídeo pra tentar gravar hoje. Não sei ainda. Vou fazer almoçinho pros meus amores. Eu tô com a sinusite um pouquinho atacada. Isso aqui, meu, tá bem dolorido. Tô com muita dor de cabeça. Por causa da sinusite. Mas logo, logo passa. É só mudança de tempo, né? Um dia tá calor, outro dia tá frio, outro dia tá... Ai, é horrível. Mas logo passa. Não é não? A água tá aqui já. Pra ferver, pra mim fazer meu cafezinho. E é isso, meninas. Começando o dia. Então eu vou bater o bolinho. E depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Então até mais. Olá, meninas. Voltei. Agora já voltei com os meninos. O vó já tá se escondendo. Não começa. Dá bom dia pras meninas. Bom dia, hein? Nossa, olho vermelho. Espinha estourada no rosto. Olha o olho dele. Cadê o meu boné? Dá bom dia pras meninas, amor? Bom dia. E o Luan lá? Bom dia. Segurando o cabelo. Não quer mostrar o cabelo. O cabelo é todo bagunçado. E ele todo cheio de frescurite. Meninas, esquentei pãozinho que já tinha. Ó, com manteiga no forno. Fiz o bolo. Parece que ficou bem macio. Opa, opa, opa. Ó, pareceu no bolo Puma. Agora vamos tomar café já é mais de 11 horas. Mais de 11 horas. Quase meio dia. Olha a hora que a gente tá tomando café. Imagina a hora do almoço. Então, mas é isso. Esse ano começando o nosso sábado. Então, até daqui a pouco. Meninas, já tô aqui, ó. Cabelo feito. O irmão já fez meu cabelo. Acabou de fazer. Tudo bem que eu vou sair só 11 da noite. Agora são 5. Mas é que ele tem trabalho pra fazer ainda. Outro cabelo pra fazer. Então, ó. O meu cabelo não podia ficar sempre assim, meninas. Eu andei com eles sempre solto. Meu cabelo é um pouquinho cheio. Mas, ó, estou encantada e apaixonada. Aqui já tá o almoço. O baby já tá ali. O meu a gente vendeu pra abrir a janela. O irmão já pôs o boné agora, né, Luana? E aqui a gente fez aquele coxa de frango com batata. Que já, ó. Tá vendo como eles beliscam a batata? Tá ali a prova do crime. Eu acabei de fazer o cabelo da minha irmã. O meu já tá indo pra casa. Legal. Eu gravando e ele se intromete na minha gravação. Ah, tudo nosso, galera. Farofinha, feijão, salada e arrozinho branco. É, minha obra só foi a farofa. O resto foi o humor que fez, tá bom, meninas? Então vamos comer, que já são cinco da tarde. A gente toma café daqui horas, meio-dia, né? Meio-dia. Um pra ela, um pra mim e meu filho. Mas você vai comer dos três. Eu vou comer dos três. Ah, viu? E olha, gente, olha esse bolo. Vou ter que pôr de pertinho pra vocês verem. Olha esse bolo sensação. Olha. É maravilhoso. É o meu preferido. Olha os outros dois. Um é... Esse aqui é... Prestígio. Prestígio. E esse daqui... Brigadeiro. Brigadeiro. Olha em cima. Você é obrigada a comer um pedacinho? Ainda posso. Eu posso comer até as oito. São sete e vinte. Quarenta minutos pra encher? Tem quarenta... Pra encher não. É só pra matar a vontade de doce. E aí chega por hoje, só amanhã. Que é assim agora que eu tô fazendo. Depois das oito da noite, nada de comer. Só água. Vou pra balada beber água. Olha que legal. Mas eu vou. Vou dançar, vou curtir. Vou fazer a mesma coisa com água. Então até daqui a pouco, meninas. É melhor fazer assim? Meninas, já tô aqui pronta. Nem deu pra filmar eu me arrumando. Porque eu estava atrasada. E tem uma pessoa ali no fundo, essa Alessandra. Eu mesma. Que não gosta que a gente se atrase, sabe? E fica falando um monte, né, Lucy? Ela mesma. Essa é a minha amiga, Lucy. Fala aí pras meninas. Ah, é ruim. E essa é a minha amiga, Alessandra. A Lê. É mais conhecida como Vanaghet, tá, gente? Caralho, ferro na internet. E eu sou a amiga fofinha dela. Isso. Confesso. Por favor. E agora estamos a caminho da balada. Quinze pra meia-noite, olha. Família indo quinze pra meia-noite pra uma balada, hein? Não é? E aí, amor? Vamos dançar muito? E lá eu tenho que filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? E lá vamos encontrar minha cunhada e meu cunhado que já estão a caminho também. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meninas! Hoje é domingo. E eu tô aqui na preguicinha. Eu e o Moro, o Moro tá aqui na minha frente. E a gente queria sair, mas tá os dois com preguiça. Tá um tempo bem feio, nublado. E ontem a gente foi pra balada, dormimos até onze horas. Mais de onze horas, né, amor? A gente acordou? Tá com fone de ouvido, não tá me ouvindo. Mas a gente acordou mais de onze horas, agora já são umas quatro da tarde. E a gente ia sair pra comer, mas eu acho que tem comida de ontem, né? Então acho que nem precisa a gente sair. A gente vai comer aqui mesmo. E aí eu filmo mais um pouco pra vocês. Mas o domingo tá sendo bem de descanso, de relaxar. A gente já deu um jeitinho na casa. A gente já arrumei as camas, barremos, lavamos as louças. Agora só falta secar e ver o que a gente vai comer. Porque a preguiça hoje reina. Mas é gostoso às vezes ficar assim quietinha em casa, não é? Tipo, curtindo o celularzinho, tudo quietinha. Eu ainda tô com um pouco de sono. Tô mais no meu olho, tô até pequeno. Não dá nem pra me ver direito. Vou colocar mais próximo, pra vocês me enxergarem. E é isso, meninas. E esse tá sendo meu domingo preguiçoso. E eu tô amando os recadinhos que eu tô recebendo nos meus vídeos, gente. Eu fico tão, tão feliz. Que eu não sei nem como expressar pra vocês a minha felicidade. De ver todos os comentários que vocês deixam. E eu vou responder todos ainda hoje. Porque eu amo responder. Me deixa feliz. Eu fico sorrindo a dor. Às vezes até eu emociono. E é muito, muito bom. E o canal tá crescendo bastante. De ontem pra cá foram 18 inscrições novas. Então, tipo, sinal que vocês estão gostando muito de mim. E isso me deixa mais, mais feliz. Então é isso, meninas. Meu final de semana tá meio parado, né? Mas eu queria filmar pra vocês. Porque eu vou filmar como é meu dia a dia mesmo. Então, esse tá sendo meu dia a dia. Tá bom? Então até mais, meninas. Meninas, nem sei se vocês vão ver o bim. Porque o barulho aqui tá enorme. Mas a gente mudou de ideia. Daí pras meninas, filhote? A gente resolveu vir comer fora mesmo. Não quisemos fazer bagunça na cozinha. Que tava limpinha. A gente veio comer e vamos ver um filme também. Vamos no cinema. A gente quer ver aquele... Como é o nome do filme? Esqueci. Esquadrão Suicida. Ah, Esquadrão Suicida. A gente tá querendo ver. E agora são cinco horas. Começou às sete e vinte. Então a gente almoça. Vai dar um pouquinho. E... Depois a gente já vê o filme. E o nosso almoço aqui é do filhão yakisoba. Uma coca-cola. O nosso é uma carne executiva, né? Não. É... Executivo de carne. Executivo de carne. Carne executivo. O nome do prato é que é? Executivo de carne. A aparência tá boa. Assim, leve... Um prato bem leve. Então vamos comer que a gente tá com fome. E aí eu fumo mais pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Como é que é? Eu te dei a matar todo mundo e fugir? Foi... Oi, meninas. Voltei. Chegamos. Agora são... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Dez e vinte e oito. E pra quem não ia sair, até que foi muito legal o nosso passeio. Pra quem tava com muita preguiça de sair, foi muito bom. A gente almoçou. Aquela comidinha que eu não gostei muito, gente. Confesso. Foi a primeira vez que a gente comeu ali naquele lugar, naquele restaurante. Eu não gostei da comida. Mas, em compensação, o filme foi muito bom. A gente deu muita risada. Valeu muita pena. Foram duas horas de filme, mas muitas... Duas horas de muita risada, assim. Bem engraçado o filme. É... Que te prende, sabe? O filme que te prende. Eu gosto. Antes eu não gostava muito de filme de super-heróis. Mas depois de Vingadores, eu aprendi a gostar. E agora eu vejo tudo que é super-heróis. Então, foi muito legal. E eu aproveitei e passei lá. Lá no shopping de pré-grande tem o Extra. E vocês sabem que Extra, comigo, é um caso sério, né? Eu tenho sempre pra falar pra ver se tem alguma promoção de alguma coisinha pra casa. Eu não tinha muita promoção. Não tinha nada de interessante. Tinha algumas promoções, mas coisas que eu já tinha. Então, eu não compensava trazer. E... É isso, meninas. Vou mostrar pra vocês as promoções que eu achei lá. Que valeu a pena comprar, tá bom? Então, bora lá. Meninas, é mais bobeirinha que eu comprei, tá? É... Vocês sabem que eu tenho um bebezão aqui em casa. Então, tinha promoções, assim, de bobeirinhas e eu acabei comprando. Por exemplo, esse sanduíche aqui, ó. Um saia quatro ou cinco e pouco. Três sairia três e doze cada um. Então, cada um desses foi três e doze, o que eu achei bem em conta. Porque sempre é muito mais caro que isso. E meu filho, às vezes, chega da escola e é a única coisa que ele come. Às vezes, nem come nada. Então, eu gosto de ter aqui. Quando ele tá com vontade, ele vai lá e come. É prático. Ele se vira bem com isso. Comprei esse assafasto de picanha suína. Uma vez eu comprei e o meu amor gostou muito. Ele tava doido pra comer de novo e a gente achou hoje no extra lá. E o quilo tava doze e noventa e nove. E esse aqui a gente pagou dez e quarenta e sete. E ele tem oitocentos e seis gramas. Mas essa mistura dá pra um almoço. Então, acho que super compensa aqui pra casa. E só não trouxemos mais porque a gente não tem espaço no freezer. Então, essa daí foi uma das nossas compras. Também comprei essa pasta de dente. Como eu sempre falo pra vocês no vídeo de compras, é a pasta que eu mais gosto. E a gente viu no Carrefour, tava dezenove reais com quatro. E hoje no extra a gente conseguiu por quinze reais. Então, achamos bem em conta e trouxemos. Trouxemos e tem quatro pastas de dente aqui. E a gente ama essa pasta de dente. É limão, eu comprei. O limão não viu o preço, o quanto deu esse limão, mas tava 5,99 o quilo. Mas eu tô tomando água com limão em jejum. Então, eu comprei. Comprei um açúcar porque o meu tá acabando e a gente não foi fazer compra. E a gente vai fazer compra mais pra frente. Então, eu comprei um açúcar mais pra prevenir, porque eu não lembrava se tinha aqui no armário ainda. Comprei esse da Noni, da Paulista, todos de morango. A bandeja, eu não lembro o valor dela unitário, assim, um só. Mas você comprando três bandejas, saia a 1,99 cada bandeja. Eu achei muito, muito em conta. E meu filho adora a da Noni, então eu invisto mesmo em da Noninho pra ele, essas coisinhas, né? Hum, da NET, gente. Como vocês sabem, esse no mercado custa sempre cinco e pouco, esta bandeja aqui com quatro. Na loja de um real, eu pago um real cada um. Então, custa quatro reais na loja de um real. Olha, no Extra hoje, você levando três bandejas, saia 2,99 cada bandeja. E como aqui em casa todo mundo gosta, todo mundo se derrete por da NET, a gente comprou as três bandejas e saiu 2,99 cada. Muito, muito em conta, eu achei. Compramos também guaranazinha pro meu filho, 99 centavos, era o preço. Isso aqui é um cheirinho pro carro, de morango. Ah, tá escrito aqui, não sei se dá pra focar. Mas é de morango, deixa o carro muito, muito cheiroso. E compramos Nescau pro meu filho também, né? Que ele não toma café com leite, não toma café puro, só toma Nescau. E esse aqui tava em promoção, comprando três, saia 1,32 cada um. E como é de boa qualidade, meu filho adora, a gente comprou dois pacotinhos com três, né? 1,32 cada um. Compramos a Ana Maria, também tava comprando três, saia a 1,63. A Ana Maria deu uma subida de preço, mas lá no Extra tava essa promoção. Comprando três, saia por 1,63 cada uma. E eu tinha visto no Carrefour por 2,19. Então, compensou comprar e deixou ir pro Baby. E comprei essas carninhas aqui pro meu cachorrinho lindo, pro meu boob. Essa aqui é de carne e fígado ao molho. E eu comprei três, era a mesma coisa. Uma era 1,99, comprando três, saia por 1,40, eu acho. Cada uma, então eu comprei três. E foi isso, meninas. Essas pouquíssima coisa deu... Até que eu comprei, assim, bastante coisa, né? E eu paguei 90... 95 reais, meninas. Deu isso aqui. Então, é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto, tá? Meninas, voltei porque esqueci de mostrar duas coisinhas. Também comprei essa magalina Qualy. Uma custava R$4,99. Duas custava R$3,00 e pouco cada. Então, compensou bastante. Eu gosto da Doriana, mas a Qualy também é muito, muito boa. E a gente tá começando a se apegar mais a Qualy do que a Doriana. Então, compramos duas Qualys. E comprei esse outro jogo de potinho de vidro. Lembra que eu mostrei no vídeo de comprinhas? Que eu paguei R$9,99 quando eu fui lá. E hoje eu fui lá e tava R$12,90. Claro que é mais caro do que eu paguei, mas eu não resisto a esse joguinho. Dessa vez eu troquei a cor. Deixa eu tentar tirar com uma mão. Opa, opa, aqui. Ó, meninas. É esse daqui, ó. Essa cor aqui. Eu achei bem bonita. Por R$12,90, né, gente? Não custava trazer outro. Agora eu vou me controlar mais. Agora tem dois jogos completos. E um e meio. Não, tem dois e meio, né? Já que o meu outro joguinho quebrou. Então, essas foram minhas compras. Depois eu volto mais... Volto pra falar com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Oi, meninas. Voltei. Já é 1h06 da manhã. E eu tava aqui carregando os vídeos do meu final de semana, que foi bem simples. Mas eu gravei pra vocês mesmo assim. E o amor tá aqui do meu lado. Já era pra gente estar dormindo, porque amanhã eu entro às 8. Eu tô aqui acordada. E amanhã eu chego acabada. Mas tá bom. Nosso final de semana foi bom, né, amor? Foi ótimo. E o filme? O que você achou? Achei muito louco. Então, é isso. Eu também adorei o filme, gente. Não é meio fora da nossa realidade. É bom, às vezes, o filme assim que... Ué. Né? Não... Pô, imagina se o filme fosse a realidade. Nossa, nossa... Estamos perdidos. Eu ia ter... Corrupção. Só um palhaçado. É, a nossa realidade é um pouco diferente, né? Mas... Mas, então, é isso, minhas lindas. Esse foi mais um vídeo. Ah, e deixa eu agradecer pelos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Todos aqueles que estão... Todas aquelas que estão se inscrevendo aqui no meu canal. Tô amando ver cada nova inscrição e cada novo comentário dizendo que gostou. Eu amo ler os comentários, então não deixe de comentar. E agradecer às minhas amigas desde o comecinho que também não me abandonaram. Não desistiram de mim. Mesmo quando eu fico sem postar vídeo, às vezes, por causa da correria, por causa da tristeza de sentir falta da minha mãe, que eu não consigo gravar vídeo. Então, é isso, meninas. Só tenho que agradecer o carinho de vocês sempre, né, vida? Isso. Então, não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Mil beijinhos e tchau! Ah, deixa eu falar. Quem quiser beijinho, deixa aqui embaixo desse vídeo, que eu vou estar mandando no próximo vídeo beijinhos, tá bom? Então, é isso. Agora sim. Tchau! Tchau! Tchau!